Música Olá, bom dia! Está começando o S News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, é sempre muito bom ter a sua audiência e também a sua companhia. Hoje, no nosso programa, a gente recebe o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Dari Pagung. Nós vamos conversar um pouco sobre a sua história na política, sobre as suas bandeiras e também as novidades, especialmente a Comissão de Educação, que ele está presidindo na Assembleia Legislativa. Primeiro, quero já começar, dou as boas-vindas. Um prazer te receber aqui, deputado Dari. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Fabiano, estar aqui na Rede TV, no seu programa. Eu considero um amigo e estar aqui hoje falando para os capixabas é muito importante no nosso mandato e, com certeza, do nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Bacana demais. O prazer é nosso, Dari. Olha, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória na política. A gente estava conversando um pouco antes, lembrando aqui, eu que já te acompanho há alguns anos, com o seu trabalho, sei da seriedade do seu trabalho. E como líder do governo, a gente está indo aí para, são quase mais, acho que três anos como líder do governo, Renato Casagrande, no mandato anterior, final do mandato anterior e também já nesse mandato, nesse novo mandato. E eu sei que já são aí alguns mandatos do deputado. Antes também teve uma passagem na Câmara de Baixo Bandu como vereador também, né? Isso. A minha vida na política é dois mandatos na Câmara Municipal de Baixo Bandu, presidente da Câmara, no último mandato e, hoje, no quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Eu tenho uma honra de representar a sociedade capixaba e, na Assembleia, eu já passei pela Comissão de Defesa do Consumidor, na Comissão de Finanças da Casa, primeiro secretário por duas vezes, na época do doutor Elcio Alves, né? Sim, são duas. E agora, no último mandato, também como primeiro secretário e, hoje, na presidência da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Uma comissão extremamente importante, né, deputado? A gente fala de educação. Educação, sem dúvida alguma, é a base e uma comissão que traz discussões importantes acerca desse assunto que eu falo que está sempre nesse pilar extremamente importante da construção de um governo também, né? Não, na verdade, nós, na comissão, nós já estamos debatendo diversos temas importantes. Na última reunião da Comissão de Educação, nós convidamos o conselheiro Rodrigo Coelho para falar um pouquinho sobre o TAG de gestão que o tribunal está preparando, já foi aprovado, inclusive, no plenário do Tribunal de Contas e, com certeza, vai ser assinado pelo governo do Estado e com todos os municípios. E acredito muito que esse TAG, que é um termo de gestão, né, vai resolver alguns problemas de concorrência, às vezes, até no mesmo município, escola estadual, ofertando vaga no ensino fundamental, nas creches, junto com o município. Então, esse termo vai ajustar. E agora, nós também fizemos o convite ao secretário Vitor para falar um pouco sobre o FUNPAIS, que é um programa importante também do governo do Estado, ajudando os municípios capixaba em reforma, em construção, em ampliação de escola, de creche. E esse fundo é importante. Então, nós convidamos o secretário Vitor para que nós pudéssemos debater também sobre o FUNPAIS. E agora, o grande debate também é a segurança nas escolas, né? Nós tivemos, o ano passado, aquela tragédia em Coqueral, no município de Aracruz, agora também em São Paulo. E acredito que nós precisamos debater sobre a segurança nas escolas. E fizemos um convite para uma pesquisadora da Unicamp, e só estamos acertando data e dia para ela vir falar. E nós vamos fazer um debate na Assembleia Legislativa, junto com a Comissão de Segurança, junto com a Comissão da Criança e do Adolescente. Quer dizer, fazer um grande debate para que nós possamos entregar mais segurança nas escolas. Mas também, assim, Fabiano, temos a responsabilidade de não deixar também as escolas virar presídio. Porque hoje nós temos várias ideias, pensamentos de diversos deputados, também da sociedade, que uns defendem que precisa ter mais câmaras nas escolas, outros defendem ter guarda armado na escola. E tem alguns extremistas que ainda defendem que o professor tem que ir dar aula armado. Então, quer dizer, eu acho que é um debate que está aí, que nós precisamos discutir. Deputado, vamos fazer o seguinte, nós vamos por um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória. É bem rapidinho. O ES News Entrevista volta já já. O ES News Entrevista volta já. Estamos de volta com o ES News Entrevista. Hoje recebendo o deputado estadual Dari Pagung, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, vamos falar um pouquinho também sobre uma CPI que o senhor já abriu lá na Assembleia, que é a CPI do Combate ao Abuso Sexual e Violência contra Crianças e Adolescentes. Outro assunto de extrema importância que defende aí as nossas crianças, né? Na verdade, Fabiano, é uma CPI importante, né? Que nós começamos, já instalamos a CPI. Tem como membro o deputado Hélito, que é o nosso vice-presidente, e a deputada Raquel Lessa como relatora. Nós já fizemos algumas agendas na CPI. Visitamos a Delegacia da Criança e do Adolescente e também a Delegacia dos Crimes Cibernéticos. E essa semana está marcada com a promotora também da Vara da Infância. Então, assim, para a gente entender um pouco, né? Diagnosticar um pouco sobre os processos, quantos processos, por exemplo, que existem aqui na Grande Vitória e no interior. Então, a CPI, com certeza, nós vamos trabalhar muito para defender a criança, o adolescente, principalmente dos agressores, né? E depois, no final, a nossa intenção é apresentar na Assembleia Legislativa algumas leis importantes para diminuir um pouco dessa violência aqui no Estado do Espírito Santo. Infelizmente, ainda muito crescente, né, deputado? É muito triste isso. Deputado, vamos falar um pouquinho também sobre algumas propostas. Eu sei que o senhor está com um projeto de lei que trata aí da questão dos cardápios físicos dos bares e restaurantes. A gente sabe que quando a pandemia começou, todos os bares aí passaram para aquele cardápio digital. A ideia, como que está tratando essa questão aí desse projeto seu? É o seguinte, é fácil de analisar, né? Nós estamos saindo de uma pandemia e, graças a Deus, tivemos as vacinas, né? para resolver um pouco desse problema. E nós apresentamos esse projeto de lei justamente para ajudar aquelas pessoas que não controlam muito bem a tecnologia. Nós não estamos proibindo nenhum restaurante ou bar de ter o QR Code, né? Eu acredito que esse é um avanço que nós conquistamos. Mas tem muitas pessoas, Fabiano, principalmente no interior, às vezes o meu pai, talvez as pessoas que têm mais sabedoria, né? Mais experiência, né? Mais experiência, né? Eles não controlam muito a tecnologia. Então, o nosso projeto de lei é simplesmente exigindo que o estabelecimento tenha pelo menos um cardápio. Então, eu vejo uma discussão de algumas pessoas que, às vezes, não leram o projeto, a justificativa toda, é para entender. Nós só estamos exigindo um cardápio físico em cada estabelecimento e o QR Code vai continuar. Sim. É só para facilitar um pouco da vida das pessoas, principalmente das pessoas que vêm do interior do Estado ou as pessoas também que têm uma idade mais avançada. Sem dúvida, é uma questão de acessibilidade. Você dá acesso a todo mundo, né? A quem domina mais a tecnologia e a quem também não domina vai ter acesso também. Quem domina tem o QR Code. Isso. Quem domina tem o cardápio físico. Tem o cardápio físico que você pode escolher no modo tradicional, não é isso? Isso. Deputado, eu vou falar também sobre algumas indicações. Eu sei que o senhor tem uma indicação aí do Centro de Escola Técnica, né? O Centro de Educação Técnica, lá em Iuna. E também o asfalto que vai ligar aí a ponte Fontenelle até a Fazenda Galiléia. Tudo isso lá embaixo, o Bandu? Na verdade, Fabiano, é o nosso trabalho. Nós temos diversas regiões do Estado, né? Essa escola de Iuna, município de Iuna, no Caparaó, que é a nossa capital do Caparaó, ela tem uma escola técnica parada, né? Que Baixo Bandu já construiu, já terminou. Que hoje está uma velhice de uma escola de tempo integral. Sim. E no município de Afonso Cláudio também. Esse era um programa do governo federal, né? Que era compartilhado. O governo federal, ele entregou os recursos, o governo do Estado, a gestão, e os municípios entraram com o terreno para a construção dessas escolas. Iuna está parada já há muito tempo. Ficou perdida no tempo. Então, agora, com a entrada do secretário, Bruno Lamas, nós voltamos a trabalhar. E a boa notícia para a Iuna, que essa escola, ela já está no DR, fazendo os projetos para que possa dar ordem de serviço daqui a alguns dias. Então, é uma escola importante ali para a região do Caparaó, no município de Iuna. Sim. E o nosso mandato também tem trabalhado em diversos municípios. Você citou aí o asfalto da Ponte Fontenelle, até na Fazenda Galileia. É um asfalto que vai ligar a região do Noroeste, passando para o Baixo Guandu, indo para a 262. Mas temos também diversas indicações, também na região de Iuna, o asfalto para revitalizar. Então, o nosso mandato tem trabalhado em diversos municípios capixada. Isso que é importante, né, deputado? Deputado, o tempo está chegando ao fim, mas eu quero falar também um pouco sobre uma bandeira que sempre foi isso. Você que é municipalista, né? Veio do interior do estado, vem lá de Baixo Guandu, lá no Noroeste do Espírito Santo. E sempre deu uma atenção também para o pequeno produtor. Esse apoio que você dá ao pequeno produtor é extremamente importante, porque aquele produto está lá no interior, se sente um pouco isolado, né? E esse apoio da política, apoio para o incentivo do governo é muito importante. E você pode fazer isso como deputado de representação, mas também como líder do governo, buscando esse apoio junto ao governo do estado, não é verdade? É porque, na verdade, Fabiano, eu sou do interior. As minhas raízes estão no interior, né? Eu nasci, cresci na roça. E eu lembro que quando eu era criança, né, que poderia, os meninos poderiam ajudar a família, né, na labuta da lavoura. Então, assim, o meu pai, ele, para plantar o arroz, ele usava a enxada, virava o barro para os filhos plantar a muda do arroz. Então, se eu tenho a oportunidade hoje de ajudar os produtores rurais com a tobata, com o trator agrícola, com o secador de café, com o resfriador de leite. Então, assim, o meu mandato é justamente para ajudar essas pessoas que mais precisam. E a minha origem, realmente, é no interior. Eu nasci no distrito de Vila Nova do Bananal e acredito que o que eu puder ajudar o nosso povo no interior, o meu mandato, 99%, é para essa região, para que nós possamos, assim, para que a gente possa ajudar, realmente, a produção do Estado do Espírito Santo e eu, no nosso mandato, contribuindo um pouquinho. Deputado, olha, o tempo está chegando ao fim. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje na Rede TV Espírito Santo, bater esse papo com a gente no ES News Entrevista e trazendo um pouco de informação aí também sobre o seu mandato, sobre a atuação e também sobre a sua liderança, né, lá na Assembleia do Governo do Estado. Foi um prazer, viu, deputado? As portas estão abertas. Obrigado. Obrigado. Nosso mandato sempre à disposição do povo capixaba. E a gente termina aqui o ES News Entrevista de hoje agradecendo a sua audiência e a sua companhia, lembrando que os nossos encontros são todas segundas, quartas e sextas, às oito da manhã, aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Você pode assistir esse programa a qualquer hora, na nossa plataforma, né, de streaming, na TV mais capixaba do planeta, esflix.com.br É só procurar lá o programa ES News Entrevista. Um grande abraço para você e até qualquer hora na nossa programação. Tchau. Até lá.